Música Olá, você que acompanha o Porto do Norte de notícias. Na tarde de ontem, um jovem por nome Cleiton Oliveira fez o desabafo nas suas redes sociais por ter sofrido agressão por parte de um motorista de aplicativo. O fato aconteceu na noite da última quarta-feira no bairro Alvorada e apenas ontem o jovem externou a sua denúncia. De acordo com a postagem do jovem, é que após ao entrar no veículo, Cleiton colocou as suas coisas que ele agregava no banco do traseiro e sentou-se no banco do passageiro. No meio do caminho, o motorista teria perguntado se ele era homossexual e ao responder que sim, começou a ser espancado e receber diversos xingamentos por parte do motorista. De acordo com as informações repassadas da equipe do Porto do Norte de notícias, é que o jovem teria avançado o sinal, ou seja, teria aliciado o motorista. Mais informações sobre esse caso, você acompanha aqui no Porto do Norte de notícias. E no link abaixo, você tem acesso à nota de esclarecimento da empresa no qual o motorista presta serviço. Eu sou a Aline Pintar, do Porto do Norte de notícias.